A verdade, a franqueza e a honestidade pedem que contemos. Orlando tinha se transformado numa mulher. Não há como negar. 36 anos, uma mulher. Sim. Mas um milhão de coisas e outras coisas mais. É suficiente constatar o simples fato de que Orlando foi homem até os 30 anos, quando se transformou na mulher que continuou a ser desde então. Começa a indagar a sua natureza, seria bela ou cruel. Perguntou-se como seria essa beleza. Não parava de vibrar em sua cabeça. E assim chegou a questão da natureza da realidade. O que a levou à verdade. Que por sua vez, a levou ao amor, à amizade, à poesia. Não parava de vibrar em sua cabeça. Seria publicada. Seria publicada. Seria publicada. Ela é a amizade. Seria publicada. Seria publicada. Nossa, mas como é rápido. Realmente, muito rápido. Muito e cada vez mais. De repente, ela tá vendo um prédio enorme. Um chuveiro no banheiro. Ela abre o chuveiro e a água é quente. É uma linda criança, minha senhora. Numa quinta-feira, 20 de março, às 3 da madrugada, Orlando ganhou uma criança. Tempo estranho esse de hoje em dia. O próprio céu tinha mudado. Bom, toda casa se ilumina com apenas um toque. Era mais difícil chorar agora. As mulheres não eram mais tão disfarçadas em suas maneiras. Como nos tempos do Anamorate Lady. Olhando-se no espelho, constatou honestamente. 36 anos. Não aparentava nem um dia a mais. Bonita e mal-humorada. O que isso é selvagem? Ainda pelo espelho pode ver um reflexo duvidoso. Nada é mais uma coisa só. Seria um homem ou uma mulher? Uma moça de calça russa. Céus, é a Sasha. Orlando? Mas como está diferente aqui nas ruas? As calçadas lotadas e ao mesmo tempo eu vejo montanhas. Algo que saiu de dentro dela e que ela, que é toda ela, é toda ela também uma outra coisa. Uma fumaça vem chegando. O eu de que ela mais precisava se mantinha à distância. Pois ela ia mudando seus eu tão rapidamente quanto dirigia. O carro é uma coisa louca e veloz. Por alguma razão, inconfessável, o eu inconsciente, que é o mais importante e tem poder de desejar, não deseja mais nada a não ser um único eu. Ela vai vendo o passar, o tempo das coisas. O rádio, a TV. Existem pílulas agora. Parece que essa pílula vai fazer uma renovação, a possibilidade de liberação sexual das mulheres. Liberation. O movimento da liberação sexual nos Estados Unidos. Women of the World United é a liberação da sua vez. E ela está lutando contra a criminalização dos corpos que são de se bem. Isso é uma excitação. Das gays, das lésbicas, das travestis. As saias encurtaram. Bombas. Umas bombas. As bombas de guerra dos anos 40. Como pode? Nos anos 50, as mulheres estão exaustas, fazendo de tudo para os seus maridos. Que horas são? Elas se esqueceram do tempo. Ela chega ao Brasil. Direta já. As pessoas vão votar. É o fim da ditadura. Ela quer isso. Em os anos 80, os anos 90, eu com o uniforme escolar do colégio Nossa Senhora de Aparecida. Os anos 2000 e o celular. Você tem um celular? Trinta e seis anos, uma mulher. Vai acontecendo rápido. Mais um milhão de coisas e ouça as coisas. Desejou enterrar o livro ali. O Carvalho. Enterro isso como um tributo. Um retorno à terra daquilo que a terra me deu. O presente estava se aproximando. Aconteceu muito rápido. A noite chegava. Telas, 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 ligações ilimitadas, browsers, softwares. 300 megas de potência. 100 gigas. Muito rápido. Pandemia, uma loucura. Aqui vai ficando tão... De repente uma fumaça. O que eu posso pedir agora pela app? No meio dessa tela. Essa fumaça vai deixando ela rapidamente tocada e sensível. Ela não sabe muito bem o que fazer com isso. 2020. Máscara, Zoom, Meet, Insta, Twitter. Ela se reconhece nisso. Isso que é a terra. Amor. Orlando, céu. Ardo, terra. Orlando, ardo, gente. Orlando. Orlando? Tá vindo. Orlando? Ela. Ele. Ela. Nós. Orlando. O futuro tá vindo. É o momento presente. O futuro tá vindo. Legenda Adriana Zanotto